Quer aprender resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre o jogão de hoje São Paulo e Vasco, Vasco e São Paulo no Rio de Janeiro. Vamos para as últimas, palpites, escalação e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então perde tempo não, vambora pro vídeo! Quer dizer, essa é a briga de São Paulo, mas agora pelo jeito já foi, né? Esse ano não vai ser simples, ficar entre os quatro não vai ser simples. Mas não vai ser simples porque já deu uma azulada também. Claro que deu. Por causa desses resultados aí, sobretudo no Cuiabá, né? É que assim, né? As duas derrotas no início, sobretudo a derrota pro Fortaleza, não a derrota pro Flamengo, a derrota pro Fortaleza deixou o Zuban sem margem, né? Sim, mas ele também teve um pouco de margem, né? Não, então, mas ele não. Na verdade, assim, sem margem. Margem que eu digo. Ah, tá. A campanha é, tá fora, a campanha tem pontos corridos. Pra tá fora, ganha em casa. Ele vinha fazendo isso, exceto o empate com o Palmeiras em casa, que é o primeiro jogo dele pelo Brasileiro, então ele vinha ganhando e, às vezes, ganhando fora, como foi contra o Vitória. Aí, no jogo que já não tinha margem, né? Ele perdeu pro Cuiabá, então volta mil casas, né? Mas aí também voou. Aí tem algo que vai ser falado. Nos jogos pra ter margem, ele não conseguiu também. Não. O Corinthians Internacional. Não, ele deu... Não, mas sim, mas vamos lá, né? Ele, como você gosta de pegar essa expressão, ele tirou o time do pré-sal. O São Paulo estava com o Corinthians, com o Vá, o São Paulo era o último colocado do campeonato. E isso mesmo, verdade. Muitos médios. Né? O Milton Cruz ajudou, ele mesmo fala, né? A primeira vitória contra o Atlético-Vaniense foi vital. Tá chateado. Mas no dia seguinte, ele tá um pouco pior. Tem duas coisas aí, né? Nesse... Pra você, eu acho. Eu fico... O estádio... O estádio é mordido. Sim. Então, o estádio alivia. Você deixa as coisas no estádio. Aí, quando você vai, o estádio fica pro dia seguinte. Quando você tá vendo a televisão, no próprio dia, da derrota, é péssimo. É. E uma coisa engraçada, minha mulher tava vendo... Hoje de manhã, lá, passou na timeline dela, uma... Algum canal que recorta, tipo, sabe aquelas coisas? Trechos do G4. Olha. Então, recordou o canal lá, o canal de São Paulinos, o trecho do G4 sobre... Que eu falei sobre o São Paulo ontem, sobre a questão da direção não se atentar a detalhes dos pontos corredos. Os problemas dessa direção, os pontos corredos. Então, eu tava lá, era um trecho. Aí, a Juliana, minha mulher, ficou olhando, assim, ouvindo, tal, atentamente. Falou, cara, eu falei, sabe o que eu achei legal? É que você falou com calma. É, tipo, claramente. E, às vezes, na live, você tá, tipo... Você tá um pouco mais nervoso. Eu falei, cara, mas logo depois do jogo, eu falei, uma outra situação, né? Ainda mais, depois que a Juliana sentou do seu lado, saiu o gol do Cuiabá. Sai o gol do Cuiabá. Na verdade, é meu. Aliás, você sabia que esse trecho deu uma viralizada, nós comandos na comunidade verde? Como assim? Não, entre os palmeirenses. Tipo o quê? Eu já recebi de vários palmeirenses. Olha o que esse cara falou, o Arnaldo falou, entendeu? Em alguma comunidade verde aí, reclamando que você tá dando desculpa e tal. Entendeu o que eu tô falando? Não, não sei. Que trecho que a minha mulher tá... Não, não. O trecho que você falou dos detalhes e tal. É óbvio que o Palmeiras atua assim há anos. A comunidade palmeirense, a milícia verde, ela fica louca que a gente descobre. Eu, desculpa, galera. Eu sou um dos maiores especialistas em Abel Ferreira que tem, velho. Gostei. É, mas sou mesmo. É um dos maiores especialistas em Abel Ferreira. Eu sou mesmo. E o livro desse, recortem. É boa. E me identifico muito com Abel Ferreira porque ele vai... E o Palmeiras age perfeitamente, meticulosamente nos bastidores há muito tempo. Eu vou confessar. Eu vou confessar uma coisa que o Arnaldo falou pra mim. Posso? Pode, qual? Depende. Não, o Arnaldo falou pra mim. O Abel Ferreira pensa o futebol muito parecido comigo. Isso me dá mais raiva. A negociação, neste momento, ela está parada nas mãos dos catares. Na mão do pessoal do Al Rayan. São Paulo fez uma oferta para o Clube do Catar, né? Já tem ali algo mais encaminhado com o Tiago Mendes, uma conversa mais alinhada. Isso não é um problema, né? São Paulo e o Tiago Mendes têm um acerto, sim, já verbal das reuniões, das conversas que foram muito bem sucedidas, inclusive conversas essas com o presidente antes da viagem para os Estados Unidos, com o diretor executivo que é o Rui Costa, com o Belmonte que é o diretor de futebol. Tudo isso já está muito bem alinhado. Aí o São Paulo o que que fez? Mandou a oferta para o Al Rayan do Catar. Essa oferta chegou lá e essa oferta ainda não teve resposta. Ela, claro, evidentemente, o São Paulo está cobrando, o São Paulo está monitorando. O staff do Tiago Mendes também faz a mesma coisa, monitora, cobra uma resposta. Só que até segunda-feira, ou pelo menos até o meio da segunda-feira, o meio do dia ali, a gente não vai ter uma resposta concreta. concreta. Por quê? Porque hoje, sexta-feira, o Catar está seis horas à frente e já é fim de semana lá no Catar e ninguém trabalha no fim de semana. Na questão administrativa, na questão de processos, fim de semana não se trabalha no Catar. Então, até a segunda-feira, a gente não vai ter nenhuma movimentação mais assertiva em relação ao Tiago Mendes. Tudo está parado, neste momento, na mão do Al Rayan. E não é porque o São Paulo está devagar ou o staff do jogador não quer negociar. Não, é porque são os processos do futebol árabe que, às vezes, são um pouco mais demorados. Então, assim, o Tiago Mendes segue trabalhando, está treinando todos os dias com o personal em São Paulo. Ele está em São Paulo, está em sua casa em São Paulo. Faz todo dia trabalho físico para voltar e voltar bem, né? Na questão física, na questão dos treinamentos. O Tiago Mendes teve uma lesão lá no final da temporada do Catar e essa lesão já está curada. E agora é questão física e ritmo de jogo e ritmo de treino se fechar essa negociação com o São Paulo. Mas, assim, o Tiago Mendes está bem. A questão mesmo é que está na mão do Catar, do Al Rayan. E não é, ah, o São Paulo é devagar, nossa, o São Paulo está vacilando e tal. São processos naturais que acontecem e que, por isso, às vezes, dá uma atrasada, né? Dá uma parada ou dá uma atrasada, porque é a cultura dos caras, enfim, às vezes, esperar um tempo maior para dar uma resposta. Claro que o torcedor tem pressa, o torcedor quer reforços, o Beu Dia também quer reforços, mas é uma situação em que, até a segunda-feira, pelo menos, a gente não vai ter tantas novidades assim. Beleza? E a sua opinião, realmente, sobre o trabalho do Zubel Dia, o que você acha que ele tem a acrescentar, qual que você acha que é o caminho que ele deve seguir nesse São Paulo, né? E qual que é o patamar do São Paulo? Porque eu falei no início da live o seguinte, meu, o campeonato, esquece, esse campeonato brasileiro é Flamengo, ainda mais com o Tite, que é um treinador super regular, que não perde pontos, você vê, né? O cara, meu, está desesperado, mas tira uma da cartola e ganha, empata, etc. E tal, a gente conhece bem o estilo do Tite. E tem o Palmeiras do Abel Ferreira, que é parecido nessa resiliência e nessa constância de bons resultados. Ou seja, título, na minha visão, é quase que impossível, né? É uma coisa muito impossível. Então, qual que é o patamar do São Paulo? É meio de tabela ou você acha que dá para crescer uns degrauzinhos aí, pegar uma liberta direto, ou é desistir do brasileiro, fazer 45 e bater nas Copas, como foi ano passado? É, não, acho que é muito cruel com o São Paulo, com a realidade do time, do elenco, colocar o São Paulo como time de tabela. E até do Zubeldia também, eu entendo, porque a gente como torcedor, a gente tem que acompanhar e se fechar mais na bolha do nosso time. Mas quando você, quando a gente, por exemplo, lá na ESPN, tem que assistir vários jogos, acompanhar vários times, você começa a observar comportamentos muito comuns, em vários. Então, olha o que a gente está vivendo agora, o Inter do Cudê, o Atlético do Milito, o São Paulo do Zubeldia, estão em momentos semelhantes, em que os técnicos chegaram, num primeiro momento deram uma resposta super positiva, Milito lá no Galo, foram 12 jogos de invencibilidade, a torcida apaixonada e, de repente, dois jogos seguidos tomando quatro gols. O Cudê, a mesma coisa no Inter, ano passado, o Libertadores avançou, expectativa gigante com os reforços desse ano e ainda está engateando. Situação à parte do Inter com as enchentes lá em Porto Alegre, mas ainda assim é um trabalho que está abaixo das expectativas. E no caso do Zubeldia, ele também deu essa primeira impressão positiva e agora enfrenta uma oscilação que é normal de todos os técnicos. E aí, para mim, o que diferencia esses clubes é como cada um lida com as oscilações, como cada um se fecha, como cada um não deixa esse barulho durante uma sequência de resultados ruins afetar o ambiente interno e quanto cada um tem convicção do trabalho que está sendo feito no dia a dia. Para mim, o trabalho do Zubeldia até aqui é bom, já tem um esboço de time bem definido, a estrutura já está ali, São Paulo pode sofrer com um ou outro desfalque, mas a gente já consegue enxergar a ideia dele, só que não vai funcionar todos os jogos, vai encontrar às vezes um Cuiabá, um time com confiança lá no alto, no momento em que o Zubeldia precisou poupar. Então eu vejo que o caminho do São Paulo com o Zubeldia é positivo. Eu consigo colocar o São Paulo, no mínimo, no mesmo patamar desses outros dois clubes que eu citei, Atlético e Inter, que se a gente avaliar ali na lupa, pode ser que tenha até elencos melhores clubes de São Paulo, mas o São Paulo já tem também uma casca do ano passado que esses times não têm. Então por tudo isso eu vejo o São Paulo, no mínimo, como candidato a Libertadores e quem sabe, dependendo aí de um encaixe, o título ainda não é algo descartado. Se a gente fala que o Botafogo é candidato ao título, dá para colocar o São Paulo também. Até pelo Botafogo com técnico novo, o Arthur Jorge, outro que chegou muito bem, agora é um momento de oscilação de desempenho que é algo totalmente normal e compreensivo. Falando com um amigo meu palmeirense, a gente estava na cobertura do jogo do Palmeiras no Allianz Parque, e aí ele virou e falou, cara, o jogo do São Paulo de quarta, ele é um retrato de por que o São Paulo tem tanta dificuldade de brigar por pontos corridos. Aí você pega o Palmeiras. Cara, o Palmeiras, ele perde ponto para o Flamengo, perde ponto para o Galo, perde ponto para o São Paulo, perde ponto para o Corinthians, mas o Palmeiras nunca perde ponto para o Bragantino, para o Cuiabá. Obviamente, gente, pode ser que isso mude, que o Palmeiras perca para algum time menor, mas num geral, num parâmetro geral, os times que buscam a taça, eles não tropeçam nos jogos que precisa tropeçar, que não pode tropeçar, e muito menos em casa. E é por isso que essas equipes conseguem brigar pelo título. Então, assim, não tem problema o São Paulo empatar com o Corinthians, não tem problema o São Paulo perder para o Flamengo, o que tem problema é o São Paulo perder para o Cuiabá, Manubis, perder para o Fortaleza, Manubis, com todo respeito à Fortaleza. Então, assim, são essas coisas que há anos a gente vem chamando atenção nesse São Paulo, né? Cara, esses jogos você não pode perder se você quer ser campeão. Aí, obviamente, vai do seu planejamento, de fato, você quer buscar o título do Brasileirão ou não. Exatamente, Pri, compara. Tipo assim, eu estava palpitando vitória e não estava perdendo. Aí eu palpitei vitória, perdeu, agora eu não posso palpitar vitória. Você entendeu? Entendi, entendi. Não posso, gente. Entendi a hora da cronológica. Eu vou ter que ir de 0 a 0. Jogo difícil, complicado. Dito isso, 2x1 para o São Paulo. Vou mandar esse palpite. Vocês entenderam a minha situação, né, gente? Eu sou muito apegada a esses negócios aí de superstição, né? Não vou. Desculpa. O chat vai mandando. O São Paulo não está nessa condição, Tironi. De fato, não está de disputar para ganhar os pontos corridos. Ele já foi rei dessa história toda, o único tricampeão, coisa que o Palmeiras pode... consecutivo, né? Coisa que o Palmeiras pode igualar esse ano. Mas está muito longe até porque eu acho que, além da questão do Zubeldia e dos jogadores e tudo mais, dos fracassos, tem uma situação que a direção do São Paulo, essa direção, ela prioriza copas nos detalhes, nas atitudes. Então, sempre que acontece esse momento do brasileiro, ali a décima rodada, o time está lá, meio G4, isso acontece agora pelo quarto ano consecutivo. É o quarto brasileiro dessa direção. E as atitudes dessa direção, nesses momentos-chave, não é pleitear mudança de tabela, vai jogar... não, não, aceita jogar com o Corinthians lá, depois de ter jogado quinta-feira em Cristiúma, joga às quatro da tarde no campo do Corinthians em Danes. Foi o que o Zubeldia falou. Majora o preço dos ingressos na hora em que o time mais precisa da torcida. Faz isso na hora de voltar. E foi o menor público do São Paulo no ano contra Cuiabá. Trinta e três mil pessoas. Não é um pequeno público. Trinta e três mil pessoas não é pouco, eu sei. Mas no Morumbi, trinta e três mil é meio que metade do estádio, né? Faz muita diferença. Quarenta e cinco para trinta e três, que era a média do São Paulo. Nesses detalhes, você vai desmobilizando um time para o campeonato de pontos corridos. E campeonato de pontos corridos é a batida toda rodada, meu cara. Não tem segredo. É detalhe. É tabela. Então, hoje é o jogo que o São Paulo precisa se recuperar, né? Recuperar inicialmente. Os pontos perdidos no jogo do Morumbi contra o Cuiabá, né? Pra você ainda pensar em alguma coisa no brasileiro. Recuperar a equipe. O ânimo, a parte técnica, a parte tática. Recuperar a confiança, né? Que parece que o São Paulo perdeu contra o Cuiabá e o Zubeldia não presta. Eu acho que não é uma questão só do Zubeldia, né? Acho que é um dos culpados, é claro. Mas, assim, tecnicamente tem muitos jogadores muito abaixo, né? Galopo, Xaraújo. Acho que todos estão lá bem abaixo, jogadores de São Paulo. Então, é um bom momento pra gente recuperar aí. Principalmente a parte anímica, né? E nada como uma ótima notícia. O Alonfranco está de volta. O Alonfranco está invicto desde setembro. Quando ele está em campo, o São Paulo não perde. Então, quem sabe aí o São Paulo possa conseguir uma vitória contra o Vasco, que está numa crise sem fim. Lá no Z4. Trocou de técnico. Vai com o técnico interino. Pressão muito grande pra ser a do Vasco. Então, o São Paulo tem que aproveitar essa oportunidade, né? É o jogo da vida do momento do São Paulo. Porque você pode, a partir daí, fazer uma boa sequência. Lembrando que a sequência do São Paulo é Vasco, Cicium e Bahia, né? Então, assim, são jogos encardidos, né? Mas acho que o São Paulo é capaz, desde que apresente um bom futebol, né? A expectativa também é que o Lucas comece como titular, já que ele foi poupado no jogo anterior. A situação do São Paulo deve ser de Andrei. Esperamos dessa vez o Andrei, né? Defenda as bolas, né? Igor Vinicius, que não tem lateral direito reserva. Acho que é uma crítica aqui. De novo, cara. O Moreira está machucado. O Moreira, o ano inteiro, ele sente contusão, cara. E o São Paulo vai lá e vem de Natal. É incrível, é incrível. Sabendo que o Rafinha também se machuca com alguma periodicidade pela idade e tudo mais, ele também não pode fazer uma temporada inteira que é pesada pro cara. Então, assim, é incrível, cara. O Moreira é a promessa que não sai de ser promessa. Na zaga, Alonfranco e Arboleda. Gostaria que fossem os zagueiros, mas de momento não há nada que indique isso. Na esquerda, o Wellington. No meio-campo, aí vem a grande dúvida por lugar do Alisson, mas deve ser o Luiz Gustavo e o Cristiano Araújo. Nestor. E aí fica a outra dúvida, né? Será que o Luciano ainda continua com moral com o técnico ou vai de Vector Rato? Lucas e Caleri. É isso, gente. Você sair disso vai ser um fenômeno, né? Eu acho que eu teria que ir com três zagueiros e, cara, botasse o moleque também, só que nem o Arnaldo. Bota o moleque lá de volante com o Luiz Gustavo e aquele volante em volante. E aí, sim, você consegue liberar os caras da frente. Mas tentar fazer o gol o mais breve possível, tentar matar o jogo, tentar não tomar gols. É isso. É o beabá, né? Contra um time que sabe que se a gente fizer um gol, o clima vai esquentar e vai esquentar muito. Porque a pressão sobre eles é muito grande da torcida. É a torcida cobrando o Pedrinho, é a SAF que foi expulsa. Há uma confusão só o Vasco da Gama que pensa até em reconcretar o rumo disso. A bagunça lá tá grande e o São Paulo tem que se aproveitar disso. Ainda falando de São Paulo, só pra fechar esse vídeo rapidinho com relação ao Thiago Mendes e aguardar semana que vem aí novidades sobre o assunto. Tomara que o São Paulo consiga, uma boa contratação, o nome que vem pra agregar. E é o São Paulo, aos pouquinhos, se movimentando no mercado da bola. O Júlio Casas falou que irá fazer contratações. Esperamos que sejam contratações pontuais e que venham pra agregar. E torcer também nessa semana aí que o Hamilton faça uma baita com a América e consiga um clube para meter o pé do São Paulo. Então é isso, gente. Um vídeo curto e direto. A expectativa é grande. O jogo é hoje às 21h30 em São Januário. A transmissão da Sport TV e Premiere. Então, a leuzinha enjoado, mas é sabadão. Então é domingo, dá pra ver o jogo numa boa esperança. Ver um São Paulo diferente do que foi apresentado nos últimos jogos. É o que foi dito. Acho que você chegar fora de casa e pontuar, beleza. Só que agora o São Paulo precisa um pouco mais que isso. Porque o São Paulo perdeu três pontos contra o Cuiabá. Então o São Paulo precisa vencer pra recuperar esse ponto perdido em casa. Coisa que não deveria acontecer, mas aconteceu. E tentar fazer uma sequência aí de no mínimo sete pontos. Eu diria o ideal seriam nove pontos nos próximos três jogos. Mas vamos começar pelo primeiro, que é hoje contra o Vasco. Jogo duríssimo, apesar de todos os problemas que o Vasco tem. Com desfocos e tudo mais. Mas lembrando que o Vasco tem o Léo na zaga, que é uma avenida. É só ir porra. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Amazorra do canal Amazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, ciclones. Um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender internet como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição, no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gapo, que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber pra trabalhar com o YouTube em vídeos antes que nem precisa aparecer.